Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Do Kwon, o CEO da Terrafor Labs sob fogo cruzado, atacou os promotores sul-coreanos por meio de sua empresa. A empresa acusou os promotores de transformar a definição legal de segurança para se curvar às pressões políticas. Um porta-voz da Terrafor disse ao The Wall Street Journal que a empresa acredita que o caso contra Kwon e cinco colegas executivos se tornou altamente politizado. Ontem, o cofundador do Terrafor da Kwon, Daniel Shin, recebeu uma convocação da Assembleia Nacional da Coreia do Sul. Terrafor explicou, as ações dos promotores coreanos demonstram injustiça e falem defender os direitos básicos garantidos pela lei coreana. Acreditamos, como a maioria na indústria, que o Terra Luna Classic não é, e nunca foi, um título, apesar de quaisquer mudanças na interpretação que as autoridades financeiras coreanas possam ter adotado recentemente. Advogados na Coreia do Sul fizeram afirmações semelhantes. A promotoria afirmou que o Terra Luna Classic, Lung, foi vendido como um título não registrado tornando as ações de Kwon na promoção da moeda uma violação da lei do mercado de capitais. Mas o maior ponto de discórdia nisso é o fato de que a lei sul-coreana não considera os criptoativos como títulos. Os promotores acreditam ter encontrado uma maneira de contornar isso, no entanto. O Serviço de Supervisão Financeira Reguladora disse à promotoria que está preparado para classificar algumas moedas como títulos e citou comentários de reguladores americanos como evidência de que os criptoativos podem ser considerados como tendo as propriedades de um título em alguns casos. A Terrafor parece acreditar que a promotoria terá dificuldades para convencer os tribunais de que o Lung é uma segurança. No entanto, o porta-voz não quis comentar sobre o paradeiro do CEO Kwon. Kwon afirmou que ele não está fugindo, no Twitter apesar do fato de a Interpol ter emitido um aviso vermelho para sua prisão. Os promotores sul-coreanos também emitiram um mandado de prisão e o Ministério das Relações Exteriores do país está anulando seu passaporte. O porta-voz foi citado afirmando que o paradeiro do CEO Kwon e sua família não pode ser divulgado porque é um assunto privado, informou Shozum. Ontem, Kwon foi ao Twitter para criticar a quantidade de desinformação que estava sendo difundida sobre ele e negou que ele tivesse retirado suas participações em Bitcoin, BTC, um dia depois que os promotores cumpriram um mandado de prisão. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!